Pronto, aí, acabou. Bolinho mole, que eu amo pra caramba, lembra minha infância. Pãozinho com queijo, presunto e manteiguinha. Café com leite, acabou. Isso aqui pronto, não existe mais nada no mundo. Olha, diga. Se não morre nunca. Diga. Chega até outra pessoa. Tá outra coisa. Não, e quando eu saí pra ir trabalhar, eu disse aí, eu não queria não, eu disse... Rapaz, deu um show, não foi? Tô tomando... Tô tomando... Tô tomando suplementos. Tô tomando suplementos, não queria. E o senhor me prometeu, não foi? Eu tô tomando. Aqui é o negocinho dele, ó. Que ele faz a... Que ele toma... Vou tirar a sexta-feira. É. Mas tô... Tô passado, viu? Passado. Uh, quero derrubar velho, cara. Pai, você é doido? Viu? Pai, passado, viu? Ó. Shhh. Quando o senhor se curar 100%, vai dar 5 milhões de reais na sua conta. Mas, cara, não quero não. 5 milhões? Quero não, cara. Pai, 5 milhões, dá pra você ir embora do país. Não, quero não. Dá pra você fechar um cabalho em cada canto e descer. Não, quero não. Dois? Não. Um milhão e meio? Não, 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 não. Um avião com 10 mulheres novas? Não. Não, né? Quero não. Um avião com uma mãe pelada? Não. Quero 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 não. Converse com a sua esposa, porque eu sei que Carmem Lúcia era amiga da gente e viveu a vida toda feliz. Ela não teve o que fazer. Ela tirou uma foto da mulher no caixão, pai. Você viu, André? Eu dormindo, ela veio com a foto de Carminha no caixão. Como é que o povo deixou? A senhora tirou uma foto da Carminha no caixão. Pode apagar. E para quem tirou a foto da mulher no caixão? Você pediu? Olha que maníaca do caixão. Pode apagar. Poxa, é o quê? É igual isso aqui, que não podia ver o enterro que estava junto. Colecionava cartão de defunto. Quantos santinhos de mortos o senhor tinha? Carinho, aqueles santinhos de que as pessoas... Eu ia para a missa de sétimo dia. Sim. Aí quando terminava, o padre terminava a missa... Mas ia para a interro também, que eu lembro, viu? Eu ia também, eu ia. Isso era um papo inteiro da porra. Eu ia. Aí quando terminava a missa, quando o padre terminava a missa, aí as pessoas, o dono do defunto... Aí quando terminava tudo, né? O familiar do defunto, sim. Terminava. Aí eu pedia para ficar com... O cartãozinho. O cartão para ficar com o rebaço, né? De gente que o senhor nem conhecia. Às vezes conhecia, às vezes não conhecia. Papai, uma vez eu contei, tinha 48... Tinha muito. Tinha 48 santinhos de mortos. Sete dentro de uma caixinha. Eu digo que vai brincar de palmoteco na política ou o que é? Muito mesmo. Papai não tinha mania de guardar santinho de gente morta. É. Entendeu nada. Era aquele meu lugar também. Entendeu nada. Até em outro assunto, peraí. Ó. Sim, eu quem disse isso? Conheço, quando ela não entende. Eu não olhei para a boca dela. Olha, papai lembra que ele guardava santinho de defunto... Não, ainda não entendeu nada. Até hoje ela tem lá. Não, ainda não entendeu nada. Entendeu nada, conheço. Vem, traduz aqui, vem. Repara, só você traduz, que ela está sem óculos. Lembra que o vigílio guardava muito retrato dos defuntos, das pessoas mortas. Não era, ele não guardava um monte de retrato. Vai lembrar. Um, dois, três. Tá até lembrança, não é retrato. Não, é lembrancinha. Sim. E eu estou bem guardada. Ixi, que psicopatia dentro de casa. Já que eu arrumo, eu lembrancinha. Pode jogar. Se eu pegar, ok, irmão. Eu lembrancinha da minha família. Da família tudo bem, amor. Da família dos outros, não. Ele, ele também tem da irmã inteira. Mais caro. Não, da irmã ok, mamãe. E, certo, meu pai da minha mãe. Sim, esses tudo bem. Mas tinha de gente que a senhora não conhecia muito. Que a senhora não conhecia? Ele tinha muito. Não. Ó, meu pai, minha mãe. Brunho. O que mais? Tunho. Ah, está contando os difuntos agora. É. Tunho, Roberto. Paulo. Hum. A Carmelúcia tem quantos anos, pai? 80 anos Carmelúcia morreu. 80. 80. Mas Jorge foi um filho da porra ali, viu? Que ele cuidou dela. Ela bibicou da vida inteira dele pra cuidar de Carmelúcia. É. Que ela é danadinha. Ela viveu bem, viu? É. Minha tia está com 94. E eu estou esperando a hora, tia dela. Rolvo. E a tia baixou. Foi mesmo? Morte. Só está esperando a hora. Quantos anos? 90. Sim. 94. É, também. Irmão do papai. E é? É, irmão do papai. E ela mora onde? Na rua Rostos Marais. Mas 94 anos. Mas ela já mora aí. Só tem um piscina da cama. É aquela costureira? Não. Aquela costureira não. É outra. A costureira já morreu. Já morreu. A, a, como é? Duna Marineuza. A Marineuza. Marineuza. Mas é o caminho de nós todos, né, irmão? Não é, pai? A pessoa chegar com 94 anos, né? Uma dádiva. A Duna Marineuza. Deus já levou ela. Só falta a minha tia. Não, não falta não, não. Quando Deus decidir. Do jeito que não seja. Vamos cortar essas pulseiras, porque não precisa não, né, André? Vamos cortar aqui. Isso é só para o hospital. Menina, dois reais? Menina, dois reais? Pinóquio. Um. A gente tomou manjar, olha. Moro e moro, menina. Tomou e moro. E a pessoa fica a ser libido. Ah, por isso que eu vou descascar. Ah! Poxa, para a cama do pé, barco do pé. Mas secou, Deus do IBS. Tinha mil e oitocentos. Eu sei quem. Para o mês. Chega a mil e oitocentos. Mais de mil e oitocentos. Porque ele está lá. Todo ano naquele dia ele está lá. E ele também recebe. A senhora quer cinco mil na sua conta? Todo dia você vai pagar cinco mil. Quer mais? Olha, pai. Está cansado. Eu compro tudo de lente e a roupa dentro para mim. Mamãe, a senhora foi no shopping. Trouxe vinte sacolas para a senhora. Trouxe um pijama para ele. É. Agora eu vou comprar sandáia para ele. Olha. Eu quero tirar café. Ele vindo para cá. A roupa é boa. Querida, nem a senhora acredita no seu H. Onde é que está? O senhor gosta aqui desse apartamento, não é, pai? E eu estou pensando em trocar esse por um de lá de cima. Estou pensando em trocar esse por um de lá de cima. Não, para lá tem piscina. É aberto. E lá em cima é lindo. É a mesma coisa. Bonito igual. Estou querendo. Gente, tem um apartamento de um amigo meu. Que eu amo muito. Que é o dono aqui do hotel. E aí estamos pensando se eu vou trocar esse apartamento por um de lá. Porque lá em cima eu posso ficar na varanda. Ninguém me vê. E é aberto também. Para receber. E aí eu deixo bonito igual a esse. É a mesma coisa. Tipo assim, esse meio é maior para os lados. Mas a... Vou mostrar a vista para vocês verem. E aí... E aí... Eita, pai, olha, estão tudo ali embaixo, olha. Começaram a juntar, olha, tá vendo aí? Dá um chãozinho lá pro pessoal, pai. Olha ali, olha. Andrea, lavou os sapatos, foi. Bicho, manchou, não foi? Hein, Andrea? Manchou, não foi o fodão? É de sol. No sol não, Calilhos. Fica amarelado, mas eu vou passar outro de novo, olha, esse aqui. Meu Deus, sapatão caro. Não, mas nem é manchado de sabão, nem de nada, não. Olha aí, todos iguais. Olha, esse aqui ficou, esse não ficou. Mas por que fica assim? Não sei, aí eu vou passar de novo, isso aqui sai, isso aí sai. Não é melhor a gente mandar pra um lugar não que o Lavi, não? Não é mancha de nada de coisa, não. Sai isso aqui? Sai, sai. Duvido, Andrea. Juro por Deus, eu juro. Nem, não bota por mim de Deus, não. Duvido, eu dou. É porque esse é lindão demais, ó. É lindão, entendeu? Lá o design deles é mais diferente, porque eles gostam de coisas diferentes, né? Mas aqui, essa parte do meu, eu acho mais bonita, entendeu? Acho maior também. Mas, em compensação, eles têm bebê também, ó. Acho que os quartos são maiores, eu não sei. Porque aqui era dois em um, na verdade, né? Aqui eram dois apartamentos. A gente sabe se a gente taca aqui no meio, essa pilacha aqui no meio, ó. Quando eu comprei há uns quatro anos atrás, era tipo assim, ó. Um e outro. Aí a gente comprou dois e fez um só. Entendeu? Que é lindo, que é perfeito. Só que o do Pietro lá, é... Tem a vantagem de ter a vista, entendeu? A vista não, como é, a piscina fora. Deu sair pra tomar um ar, fumar um derby. Mas os quartos é muito maior aqui, desse aqui. Olha, o pessoal fala... O pessoal fala que ele tá uma peruquinha, que ele já voltou, aí. Preto. Como é? Repita. Eita. Como é, menino? Então é assim, né? Vai de novo. Ah, bota no cu. O que ele sabe, menino? Faz cofada, hein? Eu não sei. Vai chato, viu? Vai pra ele. Mãe, tá me dando dedo. Dê o dedo pra ele, foi? Foi. Você vai apoiar, viu? Não pode, não pode dar dedo pra ele. Ó. O dedo pode. Tá tudo? Ó, tome. Dê uma. Tome. Uma banana. Você, você dá pra ele, tá? Ai, tá feio. Vai, tá feio. Vai. Eita, sua sogra. É o que chega a mulher, olha. Tá fado. Já acorda três horas da tarde. Já nem é hora pra empregada a fó. Mamãe. Pode chamar a André de empregada. Quê? Pode chamar a André de empregada. Não. Vem, eu pedi desculpa. Venha. A André é o quê? A André é o quê? A André é minha filhada. A senhora fala nem que eu te. Ela cuida de você. Você é torcida da minha casa. Quando eu casar, eu vou levar a André pra minha casa. Mamãe, ela não é um móvel, não. Pra levar ela de uma casa pra outra, não. O que você chamou é? Sua filhada. Minha filhada. Ela faz o quê pra você? Minha empregada. Minha empregada. Sou empregada. Então, ela é secretária. Ela cuida de você. É secretária. E a... O que é, minha? Empré... Em secretária. Secretária doce. Quando ele seca, ele fica com aquela mancha. Sai mesmo, né? É, ó. É branquinho. Eu só lavo com isso aqui, ó. Mas e aí? Eu não sei, não. Mas quando seca, que ele fica assim. Mas vamos achar algum... É. Não é, Vivinha. Ó, eu não vi. Vamos achar algum lugar que lhe os sapatos. É, e que não fique, né? Porque os sapatos são caríssimos. Ó, tá vendo? Você tá vendo? Tá todo branquinho. E não por isso. Porque eu gosto desse aqui, ó. Mas ele... Eu não sei que ele... É, justamente. Pra quem ia ficar cinco dias... Ai, que maravilha bonito. Ah, não. Tipo a espada, que é difícil de achar. Eu nunca mais vi uma espada. Entendeu? Eu me ajudei no apartamento. Eu tô na dúvida. Juro. Eu sei que... Eu acho que eu vou ser mais feliz aí em cima. Porque até pra reunir pessoas. Né? Fazer farrinha e tudo mais. Mas isso aqui é um xodó. Mas aqui eu não posso botar a cara ali na janela. Tipo, eu não me incomodo de ter gente embaixo. Esperando pra ter a foto. Não me incomodo. Juro por Deus. Não me incomodo. Mas eu falo, tipo assim... Às vezes eu tô de cueca. Quero estar no meu quarto. Entendeu? Quero ficar de cueca. De cunhão pra cima. Então pode. Porque tem sempre alguém ali. Com criança. Com não sei o quê. Então tá esperando embaixo. Jego pra mãe, mano. É, só dizendo que minha afeição tá melhor, né? Sabe o que é, galera? Porque vocês esquecem que eu sou um ser humano, né? E aí, tipo... Quando eu fui fazer o rancho. Que eu vi que meu pai... Que eu olhei dentro do olho dele. Disse assim... Não vou sentir pena do senhor. De jeito nenhum, tá? O senhor é forte. Você é espiritualizado. Porque ele tava bem magrinho. O senhor tava murcho. E aí, com o coração apertado. Eu vou trabalhar. O senhor vai tomar. Vai me prometer que vai tomar todos os suplementos. Se alimentar direito. Sua mente é forte. E você vai sair dessa. E ele olhou no meu olho assim. Disse... Pode deixar, Carlos. Pode deixar. Pode deixar. E aí, eu vi que como você não vitimizar o outro funciona muito. Como a força do pensamento cura, sabe? Como a fé cura. E tipo... Aí eu fiquei radiante. Porque poucas coisas... Ó. Poucas coisas na vida me deixam pra baixo. Algo acontecendo com o meu pai, com a minha mãe, com o Lucas. Eu vou ficar pra baixo. Mas comigo mesmo. Algo acontecendo comigo. Seja lá o que for. Eu não fico, não. Muito raro. Muito raro ficar pra baixo. Mas tá acontecendo alguma coisa em volta com alguém que eu amo. Que eu acho que posso ter indefeso. Aí eu dou uma baladinha. Mas eu volto um instante. Eu não nasci pra ser... Pra ser triste, não. E outra coisa também que me deixou muito feliz. Foi eu ter focado na minha cabeça. Quando o pessoal diz assim. Tá com algum problema. Foca a cabeça no trabalho que resolve. Dito certo. Então eu foquei na minha arte. Como eu sempre fiz. Sabe? Nas minhas narrativas. Nas minhas construções. Nas minhas histórias. Que eu amo. Eu amo histórias. Quem vê pensa que... Ó. Eu odeio polêmica. Odeio. Você vai ver polêmica aqui. Quando for eu respondendo alguma coisa de alguém. Porque uma mentira inventada muitas vezes. Vira uma verdade. Mas se você perguntar. Ah, Carrinho. Você começou a polêmica de alguém. De alguma coisa assim. Não existe. Eu tava falando mal de ninguém aqui. Só que tipo assim. Eu gosto de histórias. Eu vou dar um exemplo. O meu nome tá o tempo todo rodando ainda, tá? Em questão de seguidor. Eu não ganho nenhum. Eu sempre fui um cara que nunca recebi seguidor por causa de polêmica. Pelo contrário. Eu sempre perdi. As pessoas só me seguem quando eu tô trabalhando. Fazendo minha arte. Sabe? Meio que elas sentem. E eu prefiro que seja assim. Eu prefiro que seja assim. Sabe? Porque é alguém que vem pelo que eu faço. Não pelo que dizem. Porque eu não... Ó, pode parecer que não. Mas tipo assim. Eu não sou apegado à fama. Não sou. Porque se eu fosse apegado à fama. Eu ia viver em evento de famoso. Eu ia viver viajando. Eu ia viver em desfile. Eu ia viver em não sei o que. Eu ia viver fazendo foto de marca. Eu ia viver pra cima e pra baixo. Exibindo a minha fama. Pelo contrário. Eu sou abcecado por... Por meus stories. Por... Por desenhar. Por fazer você sorrir. Por ganhar meu dinheiro. Entendeu? Pra manter meu luxo. Pra ajudar as pessoas que eu quero ajudar. Entendeu? Mas tipo... Já faz tempo. No começo eu achava que tipo assim. Que eu amava ser famoso. Hoje não. Hoje eu amo ser um... Sei lá. O contador de histórias. Sabe? É como se... É como se cada vez eu escrevesse um livro. E tivesse quem desse. E sorrisse. E gostar. É porra. Você é doido aí. Eu achava que esse negócio de satisfação artística era besteira. Quem disse? Parece um peitinho. É porra. Obrigado.